Bora finalmente falar do jogo das estrelas do NBB, então no dia 18, que era o último dia de fim de semana do jogo das estrelas do NBB, rolou o jogo em si, foi o mesmo formato do ano anterior, formato de semifinal, 4 times no total, onde 2 se enfrentavam e o vencedor de cada um desses jogos iam pra final, foi bem mais pegado que o All-Star que a gente viu no NBA. O primeiro jogo foi do time Tayroni contra o time Mãozinha, onde o Tayroni levou a melhor, e o segundo jogo foi do time Olivinha contra o time Lucas Dias, no qual o time do Lucas Dias que levou a melhor. Se na semifinal já foi pegado, na final não podia ser diferente. Solta o passo comum fora, tem falta. Quem venceu foi o time do Lucas Dias de 33 a 23, no qual ele mesmo foi o MVP, merecido demais. E falar o show que foi fora dele.